A polícia militar efetou a prisão de um homem de 30 anos com iniciais CRL. Ele teria chegado em casa lá no bairro Ernesto Ferreira Aguiar, na rua Demar Ruiz Xavier, entrado em atrito com um outro morador que acionou a polícia militar. Esse indivíduo disse que ia pegar uns saquinhos plásticos para dolar alguns produtos. E quando a polícia chegou na casa, ele tentou se esconder no fundo da residência. Quando foi feita a abordagem do CRL, os policiais ainda efetuaram a apreensão de uma munição .380 e os saquinhos plásticos. O morador ainda relatou que este indivíduo estava com uma arma de fogo. Os policiais fizeram buscas na casa, no forro da casa, mas não encontraram essa arma. E da manhã de domingo, retornaram ao imóvel para uma busca minuciosa durante o dia e localizaram um simulacro de pistola sobre o telhado de uma casa vizinha. Ou seja, ele havia jogado essa arma de fogo, esse simulacro, melhor dizendo, na casa vizinha.